Meu nome é Andréa, eu trabalho para a agência France Press no Rio de Janeiro. Procurei o MBA de Relações Internacionais da FGV, porque minha área é internacional, política internacional, economia internacional, e eu achei que só a formação de jornalismo não ia me dar a base que eu precisava para lidar com mais entendimento das questões que eu lido no dia a dia, trabalho no dia a dia. Então, o MBA realmente foi uma grande experiência nesse sentido, me deu, além do entendimento, me deu uma base teórica para trabalhar mais a fundo questões que me interessam e me botou em contato com pessoas de todo tipo de área que também têm o mesmo interesse. Então, foi uma experiência realmente que valeu a pena. As matérias são variadas, são bastante interessantes, os temas são atuais. Então, recomendo.